A gente fala agora sobre o editorial, publicado nesta quarta-feira pelo jornal O Globo. Esse texto afirmou que decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido contaminadas pelo ativismo político e defendeu que a Corte deveria manter-se equidistante e alheia às paixões. O periódico afirmou que o governo Jair Bolsonaro apresenta supostos riscos à democracia, mas que a politização do Supremo tem passado despercebida. O jornal declarou que o risco permanecerá entre nós, mesmo que o atual chefe do Executivo perca a eleição. Por fim, disseram ainda que os integrantes do STF têm agido como se devessem prestar contas à opinião pública e não à lei ou à Constituição. Mota. Pois é, eu já li alguns trechos do editorial, queria ler alguns outros aqui rapidinho. O ministro Luiz Barroso deu até prazo para o governo tomar providência nas buscas do indigenista e do jornalista desaparecidos na Amazônia, como se isso tivesse algum poder de acelerá-las ou algum cabimento. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, se esforça para desvencilhar-se da desavença insólita que ele próprio alimentou com os militares em torno das urnas eletrônicas. E o ministro Gilmar teve, nessa semana, de reafirmar o óbvio, dizendo que o Supremo não é partido de oposição ao governo. Não é mesmo, nem jamais deveria ser. A impressão que tem transmitido, contudo, é oposta. E, por último, mais um trechinho aqui muito importante, que é uma matéria que passa desapercebida, mas é muito relevante para a segurança jurídica no Brasil. Diz o editorial, quando o Supremo tornou a homofobia e a transfobia crimes, formulou, sem aval do legislativo, um tipo penal por analogia. Um absurdo, pois o direito penal é literal. Ou seja, no direito, existe uma regra básica que diz o seguinte. Não existe crime sem lei anterior que o defina. O STF, por uma decisão sua, sem que existisse nenhuma lei anterior, criou um crime. Fiuza, já está de volta? Pode concluir, Fiuza, o comentário anterior e também já trazer para a gente suas impressões sobre esse editorial publicado hoje pelo jornal O Globo. Aproveito e conecto os dois assuntos, porque no editorial do Globo, quando menciona esta escaramuça, essa criação do ministro Fachin, forças desarmadas, ou seja, criou uma animosidade com as forças armadas, porque vive disso. Esses ministros vivem disso, de criar animosidade. É o que eles estão fazendo, falando pelos cotovelos. Então, a gente lembra também do ministro Luiz Roberto Barroso, que criou uma forma de animosidade ainda mais grave em relação às forças armadas. O ministro Luiz Roberto Barroso declarou, fez uma denúncia gravíssima, declarou que havia uma predisposição, uma orientação para as forças armadas para agir contra a segurança do processo eleitoral. Isto é uma acusação de planejamento de golpe, feita por um ministro da Suprema Corte. Eu não ouvi mais falar nesse assunto. Eu não sei o que está acontecendo, de fato, com a opinião pública brasileira. E me refiro mais às instituições mesmo. Então, só para aproveitar esse ponto e completar o comentário anterior sobre os dois desaparecidos na Amazônia, é o que eu dizia que esses que criam comissões cenográficas e fazem ações cenográficas como esta do ministro Luiz Roberto Barroso, dão cinco dias para o presidente, para o governo, intensificar. Pelo amor de Deus, até quando a sociedade brasileira vai transigir com isso? Até quando? Eu estou generalizando mesmo, porque tem que vir de algum lugar. O contraponto tem que vir de algum lugar. Da institucionalidade, do Congresso, dos senadores. Estão todos, vistam todos essa carapuça. Os procuradores, outros ministros do Supremo, outros juízes. Então, um ministro da Suprema Corte age dessa maneira. Tentando criar animosidade com o governo federal nesse caso, como tentou criar com as Forças Armadas no outro caso. E aí? Nós vamos ficar assistindo esse show de retórica? Então, voltando ao editorial do Globo, eu vejo esse editorial com esperança. Eu sou um crédulo. Então, o papel que a imprensa tem feito, essa imprensa que já foi grande, tem sido um papel sofrível, de apoio a esses oportunistas, de apoio àquela CPI, famigerada CPI, que eu estava falando, os criadores dessas comissões cenográficas, no caso dos desaparecidos na Amazônia, eles são surfistas de tragédia. Eles não sentem nada pelos desaparecidos. É bom assinalar isso. Tem um traço de desumanidade aí. Mas, na CPI, por exemplo, que era um outro surf em cima da tragédia, nós vimos essa imprensa endossando Renan Calheiros e companhia. Eu não sei se travou de novo aí, Victor. Você está me ouvindo? Não, está chegando bem, Filza. Pode seguir. Tá. Só travou o meu retorno aqui. Então, voltando ao editorial do Globo, é claro que é um editorial ponderado e a gente joga as mãos para o céu. Eu também não vou ficar aqui dizendo ah, não, mas não vou confiar. Eu quero confiar. Essa imprensa, nós devemos muito a ela. Momentos importantes aí da democracia, que a imprensa foi fundamental. Oxigênio da liberdade. Ela quis deixar de ser. E nos últimos anos. Então, é um editorial importante, um alerta que deveria estar sendo feito por toda a sociedade, não para perseguir ministros do Supremo, não para entrar nesse suposto flaflu. Até parece, né? A gente vai passar por uma polarização agora? STF, presidente da república. Isso não existe. Isso não é democracia. Então, é um editorial sóbrio que chama a atenção para esses atos histriônicos do Supremo Tribunal Federal. E se a moda pegar, assim, no bom sentido, no ótimo sentido, a sociedade vai começar a rever como não é nem no longo prazo, não no médio, talvez até no curto prazo. Isso vai acontecer. Esses atos, essa mudança, esse transformismo em direção a uma outra finalidade dessa corte, isso é grosseiro. Eu já disse, isso não é sofisticado. Isso é grosseiro. Isso é completamente diferente da finalidade, essa discurseira diária que vem do Supremo. Isso não é bom para o país. e eu espero que esse editorial do Globo seja aí um bom auspício, né, em relação ao que pode estar por vir do contraste da revisão de toda a sociedade. Bom, a gente já volta a falar desse editorial, mas agora uma informação importante que acaba de chegar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, fez uma postagem nas redes sociais há poucos minutos confirmando que remanescentes humanos foram encontrados. O ministro postou o seguinte, acabo de ser informado pela Polícia Federal que remanescentes humanos foram encontrados no local onde estavam sendo feitas as escavações. Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus. É a postagem que foi feita pelo ministro Anderson Torres se referindo ao caso dos desaparecimentos do jornalista Dom Philips e do ativista Bruno Pereira. Daqui a pouquinho a gente pode voltar com outras informações. Agora você, Augusto Nunes, que achou o gosto do editorial de hoje do Globo. Está perfeito. Até que, enfim, acordaram para uma realidade que é muito perigosa e vai atingir todo mundo, inclusive a velha imprensa. Inclusive a velha imprensa que tem endossado tudo o que faz o Supremo. Essa notícia que você comentou, agora, neste momento, o que deve estar fazendo o Luiz Roberto Barroso? Está lá examinando para ver se essas informações vieram dentro do prazo de cinco dias que ele deu no ultimato. eles dão ultimatos ao presidente da República. É muita arrogância, é muita insolência. Entre as leis que eles criaram, está essa aqui. Pode redigir de essa maneira para o povo entender o juridiquês. Falar mal de ministro do Supremo da cadeia por tempo indeterminado. O Roberto Jefferson, que foi preso depois da entrevista que ele deu direto ao ponto, na entrevista, durante a entrevista, ele disse o seguinte, o cara que ocupa um determinado cargo importante, ele adquire mais poderes, ele avança em áreas que são privativas de outros poderes, ele não volta atrás espontaneamente, não. eles adoram essa ampliação da área em que eles administram, que eles gerenciam. Então, alguém precisa dar um basta nesse negócio porque eles não podem fazer isso. Eles são arrogantes e tudo começou quando o Alexandre de Moraes proibiu a nomeação do superintendente da Polícia Federal escolhido pelo Presidente da República, conforme a Constituição. Chega de cumprir ordens do Supremo que são inconstitucionais. Eles vão esbarrar ainda em algum delegado da Polícia Federal quando dizem não faço isso porque é ilegal. Não faço. E ponto. O poder deles, dos ministros, é moral e está em erosão. Está desaparecendo esse poder. É bom que eles aprendam isso a tempo porque a instituição é importante demais para ter integrantes tão medíocres. O Zé vai comentar na sequência também o editorial. Antes, vou só reforçar aqui o convite para que você deixe sua opinião também lá na nossa enquete de hoje. A pergunta é quem você prefere como vice de Bolsonaro? Tereza Cristina ou Braga Neto? Participe lá no nosso site. já já o resultado final. Você, Zé, sua opinião sobre esse editorial do Globo de hoje? Temos um minuto e meio, Zé. Esse editorial do Globo dizendo que há um ativismo judicial foi o comentário de hoje no mundo político. O Salão Verde da Câmara dos Deputados que é um grande termômetro da política nacional porque ali passam deputados e senadores de vários partidos políticos e tendências ideológicas. foi o comentário e muita gente nossa, você viu? É o óbvio, né? No Brasil de hoje nós estamos tendo que falar do óbvio. E eu gosto de editoriais. O editorial é quando o veículo de comunicação com toda a sua responsabilidade vem a público de cara limpa e demonstra a sua opinião. Demonstra o seu posicionamento. que não nasce de uma hora para outra não brota espontaneamente é com base no trabalho que o veículo de comunicação vem fazendo. Só que o editorial dá as costas para todo o trabalho que o grupo vem fazendo, né? Então, assim é isolado ainda mas conta o que todos na política já falavam inclusive pessoas que não têm a coragem de falar claramente politicamente porque há no Congresso um medo sistêmico do que pode acontecer com cada político se decidir falar algo sobre ministros do Supremo. do que? Obrigado.